A primeira coisa que eu notei quando eu pensei em competitividade é a importância de conhecer seus clientes, de ouvir seus clientes, de ouvir suas necessidades. Muitos varejos se criam a partir de uma análise do mercado. Eu acho que é uma abordagem errada. Eu acho que nós devemos criar um varejo a partir de todo um processo de escuta das necessidades do consumidor. Todo esse processo de escuta deve permitir traduzir isso, as necessidades bem entendidas dos clientes, no conceito da loja. E permitir de se diferenciar em relação ao mercado. Para ser competitivo tem que ser diferente. Se você só é mais um ou igual ao seu concorrente, se você não traz um valor agregado, se você não traz claramente várias oportunidades de ser diferente, você vai ter muita dificuldade a se desenvolver, principalmente se o mercado que já é bastante ocupado com uma presença forte do varejo. O que a gente tem feito na empresa, em primeiro lugar nos últimos anos, é voltar um pouco para dentro, entender os nossos processos, estudar os nossos processos, ver onde a gente pode ser mais eficiente na relação, e principalmente, que no supermercado é importante, tentar diminuir centavos. Eu brinco sempre que centavos no supermercado é milhões. Nossa rentabilidade final é muito pequena. E todo movimento que você fizer de diminuição de custo, você melhora o resultado. E consequentemente consegue atender melhor o seu cliente. Porque hoje tem que ser melhor que ontem, amanhã vai ter que ser melhor que hoje. Então isso faz parte do nosso dia a dia. No comércio, realmente, como o Barral falou, as margens são baixas. Então nós temos que ser muito produtivo e eficiente em tudo o que nós vamos fazer. Então isso a gente pratica todos os dias com toda a nossa equipe. E num cenário atual, difícil. Então ontem mesmo recebemos aí a comunicação do Otávio de Barros, lá do Bradesco, que falava a expectativa do PIB para esse ano já foi reduzida, 0,9. Então é um momento que, somando até tudo o que foi falado aqui, o Alan mencionou também a questão das despesas. Porque despesa é que nem unha, né? Cresce e tem que cortar um pouquinho todo dia. Então isso faz parte do nosso negócio também. Mas tem uma coisa que é fundamental no Sonda. Nós não vamos mexer no nível de atendimento do cliente. O que a gente quer dizer com isso? Você sempre vai entrar no Sonda e vai achar os check-outs todos abertos. O cliente tem que ser atendido. Você vai ter sempre gente nos setores de atendimento, na retaguarda. Levantamento dos processos da empresa. Foi aí que a gente conseguiu ter alguns ganhos fundamentais. Não foi o sistema. Foi os ganhos de quando você foi buscar e descobrir o que você tinha. No seu processo, alguma coisa que você podia ganhar. É o que a gente está fazendo. Vamos continuar olhando esse cliente de uma maneira, vamos dizer assim, como a gente fala, você entra cliente e sai fã. Essa é a teoria nossa. Buscar que esse cliente que vá até a loja saia como fã e não como cliente. Essa é a busca do Sonda. E vamos continuar fazendo isso. Agora, que cada dia vai ficar mais difícil, vai. Nós temos um varejista que ele vende por mês 300 mil títulos de capitalização. São alguns centavos a mais que certamente contribui para uma manutenção dos seus negócios e para a integração dos seus negócios. E usando novamente a palavra do Barral, de entrar cliente e sair fã, para também contribuir para a fã, o seguro tem uma atividade importante, porque ele é de pagamento contínuo muitas vezes, principalmente para o seguro dental. Nós temos um grande varejista de roupas que atualmente vende de 10, 12 mil planos dentais por mês. Isso dá um pagamento mensal de ida à loja. E isso traz mais negócios. Quando se joga no cartão de crédito da loja, isso traz mais fidelidade. Para o varejista ficar competitivo, para que ele possa atender o consumidor final, na realização de um sonho, seja comprar, principalmente para a casa, enfim, para a melhoria de vida, uma geladeira nova, um fogão, reformar a casa, comprar materiais de construção, enfim, esse é o nosso propósito. E o que nós estamos notando em todo o varejo? O bom disso é ver um varejo crescendo a taxas superiores a taxas chinesas, principalmente no interior do país. A gente vê uma pujança, a gente vê as coisas acontecendo. E a gente vê as pessoas se modernizando. O Alberto falou muito em tecnologia. E, de fato, a tecnologia está chegando nos rincões desse país. E eu diria o seguinte, e vamos pegar a tecnologia e vamos potencializá-la, que ela é importante, mas tem um fator que vai fazer a diferença, que está fazendo a diferença, que é o que conta, são as pessoas. Cada vez mais, para que você possa estar conectado no coração do cliente, porque, como vocês falaram, o preço passou a ser competitivo, mas, na verdade, o consumidor, na verdade, ele quer saber se o valor que ele está pagando por aquele bem tem um valor agregado. E isto, a gente nota que os varejistas estão fazendo bem, aqueles que estão crescendo, e têm crescimentos incríveis, 20%, 30%, tem sim, em pequenas cidades desse país, redes crescendo, novas redes surgindo. E você começa a perguntar para o empresário, é as pessoas, é a proximidade da equipe dele com o consumidor final. É ele estar preocupado em orientar melhor o vendedor, na loja, como é que aquele produto funciona. E o vendedor, ao atender o consumidor, orienta o consumidor, e o consumidor vê que, de repente, pagar R$ 100 naquele produto, é melhor que pagar R$ 80 no outro que ele não entendeu bem. Enfim, então, essas coisas. Então, a competitividade do varejo, na nossa ótica, passa pela preparação das pessoas que estão conectadas com os clientes. A importância, o Hugo falou também sobre isso, do desenvolvimento da competência das equipes, é fundamental também para ser competitivo. E aí, o Hugo tem razão quando ele fala da estabilidade da equipe, porque, geralmente, os dois vão juntos. Se você quer uma equipe competente, tecnicamente eficiente, que vai, cada dia, trabalhar com melhor eficiência ou com conhecimento do produto mais importante e, então, oferecer aos clientes um atendimento cada vez melhor, o desenvolvimento da competência da equipe é fundamental. A Leroy investe 6%, e não é pouca coisa, da sua folha de pagamento e treinamento. E trabalhamos forte também no processo de escuta de clientes para atender as necessidades das equipes, para buscar a estabilização da equipe. Quando eu vejo que tem varejos que trabalham com 100% de turnovers cada ano, 120% ou 60%, eu não vejo como podemos fazer ganhar de eficiência em cada ano, a menos de transformar a empresa em um modelo altamente informatizado, altamente processual, altamente verticalizado, sem nenhum poder de decisão e de autonomia das equipes nas lojas. É a única maneira de sair desta situação quando você tem um torneio elevado. que esse é um problema sério que a gente vai ter que olhar, porque esse cara vai querer continuar tendo o atendimento no nível bom, só que ele agora quer preço. E aí, gente, muitas vezes a conta não fecha. A gente está analisando o todo, a gente está tentando olhar todos os pontos para chegar numa... Não é numa solução, mas num caminho que dê para a gente. A questão da discussão de mix é um problema sério, porque você discutir mix hoje não é fácil, porque as indústrias lançam produto todo dia. Todo dia. E você não tem espaço de gôndola suficiente. A gôndola tem uma limitação física. E todo dia você tem... Então, por exemplo, você pega a área de... Vamos dar um exemplo aqui, não é bem uma propaganda, mas precisa se entender. A área de iogurte. Você tinha lá a linha de iogurte. Agora surgiu um novo segmento de produto, que não é iogurte, é o tal do grego. Só que você tem que criar espaço para ele. E tem que ter. E aí você tem o grego de um, de outro, de outro, de outro. Então, você começa a não ter espaço e cada vez mais isso acontece. Na outra ponta, você tem produtos que vão perdendo a sua venda porque não se atualizaram. Então, você tem que estar cada vez mais ágil para identificar essa situação. E o cliente, ele olha tudo isso e você falou que diminuir o serviço. Não tem como, Roberto. Se você tem uma característica, você tem que arranjar, tirar o custo de algum lugar. Mas não pode deixar de ter o serviço. Porque esse cliente vai cobrar o preço, mas vai querer o serviço. Então, a gente tem que fazer uma ginástica tremenda. E é um desafio. Mas, na realidade, esse é o desafio do varejo. Eu estou há 35 anos nesse negócio e sempre tem alguma coisa que faz com que a gente reverta o processo. Como é que você segura mais as pessoas no ponto de vendas? Porque como é que ele tem mais conexão com a sua marca? Então, é a retenção do colaborador. É os empresários passarem a cuidar mais da sua equipe, treinar melhor, investir mais na sua gente. E aí ele se torna mais competitivo. E isso a gente enxerga muito. Em todo o país tem sucesso absoluto na capital, em grandes cidades. E no interior a gente vê que a grande diferença está nessa conexão das pessoas do ponto de vendas, primeiro, e depois com o cliente. E o cliente tem orgulho de voltar a esse ponto de vendas. Eu acho que o grande desafio para se tornar competitivo o varejo é ter os pés no chão. E manter a cabeça nas estrelas. Por que é isso? É você reconhecer que existem desafios. Não dá para se empolgar e colocar demais e perder o foco. Porque o foco é o seu cliente. Ele é importante. O que leva a valor agregado? E aí você vai descobrindo através de pesquisa, como vocês fazem muito isso, que outros produtos que precisam. Exemplo, levar um bom produto para o interior do país. Um produto de primeira linha, de um seguro, nem sempre esse produto chegaria normal para uma agência bancária. Às vezes ele chega no ponto de venda com o varejo. Mas é não perder a conexão. O foco não é vender mais. É encantar mais. O foco não é vender mais. E aí você vai encontrar. E aí você vai encontrar. E aí você vai encontrar.